Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores, espero que esteja tudo bem com vocês e na santa paz de Deus Quero convidar vocês aí em três cantinhos maravilhosos aqui, parceiro do meu cantinho Que é Lada G, Elô Santos e da minha amiga Tamara Danto Vocês vão lá pessoal, se gostarem do cantinho delas, vocês curtem lá, se inscrevam também E deixem lá nos comentários que veio pelo cantinho da Lili Barreto Que eu vou ficar muito feliz em ver o comentário de vocês lá no cantinho dela, tá meus amores? E se você ainda não é inscrito aqui do meu cantinho, mas sempre às vezes está aqui assistindo Ou chegou aqui hoje, né? Sejam todos muito bem-vindos pessoal Não saia daqui sem se inscrever, ative esse sininho aí do lado para poder receber todas as notificações de vídeo que eu posto aqui E você que já é, continue dando aquela maravilhosa curtida Compartilhe meus vídeos e vem comigo Eu estou feliz, eu queria tanto mostrar isso para vocês Muita gente vai falar, que mulher besta, mostrar um negócio desse que é que tem isso demais Gente, mas para mim é muito Eu acho que ontem, na minha live, as pessoas... Foi ontem, né? Que hoje é dia 25-feira, gente São 19, acho que dá para vocês verem, deixa eu chegar aqui Vamos lá 19 e 2 Acabei, quer dizer Tem meia hora que meu vídeo subiu de hoje Subiu atrasado 30 minutos Mas eu lá lá, seja Deus, consegui, né? Polar no meu canal Enfim, ontem eu mostrei, eu acho que eu mostrei Uma gambiarra que minha esposa fez Por isso que vocês estão vendo a imagem assim, melhorzinha, né? Uma imagem assim, mais clara Eu vou mostrar para vocês Mas essa gambiarra, gente, vai me ajudar muito no canal Então eu estou muito feliz Deixa eu mostrar aqui para vocês Gente, minha gambiarra Vocês estão vendo aqui, ó Isso aqui é um suporte de abajur A gente tirou a parte de cima Que era do abajur do Benjamin E aí colocou essa lâmpada que estava até lá no fundo Vou ter que comprar outra lá para a área de... Ai, como é que... Lavanderia, né, pessoal? Não tenho não, mas eu falo que é minha lavanderia Enfim E aí, olha só a diferença Sem, gente Eu vou vir para cá Espera que eu vou desligar aqui Para vocês verem Sem essa gambiarra Olha como é que fica a imagem Está vendo? Fica escura E está com o freste ligado aqui Agora, como é a gambiarra Olha só Olha só Ai, gente Vai ser muito bom agora Gravar quando for gravar, né? Paradinha Isso aí é bom Mas quando a gente grava Parada até eu comprar A minha... Como é? Ring light, né? Acho que é isso que fala Gente, não sei falar Se não é o meu inglês Enfim, estou muito feliz Daí que vai me ajudar muito Vou mostrar para vocês aqui Como é que está sendo hoje A minha rotina de hoje, né, gente? Tem coisa que é a mesma coisa de sempre, né? Acontece aqui em casa Mas tem dia Que acontece Se é uma coisa nova Será que hoje vai acontecer Uma coisa nova? Ah, sim Quem assistiu o meu blog de ontem? De ontem? Não De hoje De hoje? Dia 20 Quem assistiu hoje Na quinta-feira O blog que saiu hoje Na quinta-feira Viu lá que eu falei de um Ai, meu Deus Será que foi uma palavra Me dá nojo De um ratinho calunga Que apareceu aqui Que não me deixou Dormir Eu acordei madrugada Ah, pois Meu esposo Gente, a gente dormiu A gente não aguentou Eu falei lá para vocês Que ele foi dormir primeiro Depois eu não aguentei Fui dormir Enfim, minha filha ficou aí, né? Perambulando Duas horas da manhã Eu estava fazendo comida Para comer ela Você não acredita que Quando foi três horas Que ela foi levar o prato Na cozinha Diga que estava lá Na cola O nojento do calunga E aí ela gritou Papai, papai Aí meu marido levantou Assustência ainda Mas não levantei, né? Porque eu não queria nem ver ele, gente Porque eu tenho nojo Só de olhar E se eu ver ele correndo Eu subo em qualquer lugar que tiver Mesa, cadeira, cama O que tiver eu subo Muro Eu tenho maior nojo E medo de rato Enfim Pegamos ele Mas não vamos deixar de armar não, né? Vá que sei lá A filha da ajuda apareceu Tá aqui não é de Tá aparecendo assim não Mas de vez em nunca Aparece esses ratinhos calungas, gente Ai meu Deus São de Cristo em poder Então vamos lá Que eu vou mostrar para vocês A nossa noite de hoje Pessoal, esse aqui tudo, gente É roupa Roupa que eu lavei desde ontem Desde a quarta-feira Que eu estava lavando roupa Hoje é quinta, né? Terminei de lavar Porque o sol hoje foi maravilhoso Enfim, secou tudo Não tem uma peça, gente Molhada Aí vou dobrar essas roupas Tudo aqui Vou dar banho nessa criança Não vai tomar banho não, diga-se? Não Olha para cá Você vai tomar banho não? Eu vou tomar banho O Benjamin também vai tomar banho Porque já está ali no vício No celular, ó Tempo de derrubar Deixa eu lhe dar banho nele Eu já tomei banho Ó para o outro Já tomou banho Vamos lá Olha só Estão os dois aqui dormindo Eu vou agora pôr o Benjamin Na caminha dele Ali umas roupas que Ficou só aquelas ali para guardar Tá vendo, gente? Dobrei tudo Acabei de dobrar agora, ó Deixa eu ver que horas é essa Ó, já são meia-noite e 39 minutos Deixa eu levar essa chica lá para a cozinha Já vou desligar o computador Estou aqui assistindo conteúdos E deixa eu agitar aqui os meninos E vou mostrar para vocês ali Quer dizer, eu acho que isso ela já mostrou, né? Mas eu vou lá comer agora o bolo que ela fez Olha só a bagunça que está aqui na minha cozinha, gente Eu fui abrir a água ali da torneira Está tão gelada que eu não vou lavar os pratos, não Que se ela disse que só vai secar esses daqui Eu falei, ah, mamãe, amanhã eu lavo os pratos que ficam aí na pia Olha só o que ela está aprontando aqui, pessoal Eu achei até que ela tinha mostrado, gravado aí Como foi que ela fez, mas não gravou, não Ela fez aqui dois bolos de milho sem ovos Uma super dica aí, né? Para quem é alérgico a ovos Depois ela vai assinar aqui no meu canal para vocês Olha só a bagunça Misericórdia, Jesus, socorro Bom, pessoal, vocês estão ouvindo aí um barulho aí É porque a bomba está passando, jogando água ali para o tanque até esse barulho Olha os bolos, gente, como ficou Esse de cima ficou fininho porque ela esqueceu de pôr fermento, tá? Esses bolos aí, que nem eu falei antes Foi feito sem ovos Agora eu vou saborear ele, tá? Com a cara ótima, né? Vou fazer um suquinho aqui de laranja O bolo, gente, que que isso ela fez Tem um detalhe Tá uma delícia, já experimentei Tem um detalhe É de milho, né? De frocão Só que ela esqueceu De pôr fermento e pôr ovo Mas tá uma delícia Depois eu vou mandar ela fazer no canal Essa receitinha sem ovo, gente Somente é para quem tem alérgico, né? Ao ovo ideal Porque o sabor continua Eu achei a mesma coisa Eu achei até melhor Do que com ovo Esse boleto de milho Gente, tá uma delícia Eu vou ali tomar meu cafezinho Tem meu lanchinho, né? Que eu já tinha O marido já tinha jantado Tá quieta, rapaz Travessa ligeira Olha a moto, vai Viver Fejamim Fejamim É cá, mãe Bora atravessar Espera, vem me dar Vem bejamim Me dá Vamos A gente já foi para ali Papai já foi para lá Você vai se correr A gente já foi para essa rua Cadê? Para essa rua A gente foi para aquele passeio E foi logo Papai já me deu Mãe Papai Papai me dá uma mão Mãe 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 Ele é esse Mãe Cadê? Vai andando Vai para frente Um cavalo Um cavalo Ali Ali Ali, ó Ah, vai Tá o que? Tá com calor Vai Tá pegando lixa? Não Você está indo para onde, Benjamin? Para fazer o que? Ficar lá Para tomar mais Tá indo para o buco Para o casal Ah, estou ali O que é isso ali? O que é isso aí? Tá pegando lixa Meu prato já tá aqui, tudo misturado, né? Eu esqueci de mostrar pra vocês que o pessoal daqui não gosta de aparecer. Aí eu coloquei logo o meu prato. Olha que pudim maravilhoso, positivo aqui nesse pudim, gente. Muito gostoso mesmo, já experimentei. Parabéns, irmã. E agora, ó, vou pegar ali uma pedaça de carne que tá assando. Desse lado a gente só vê telhado. Mas do outro lado vocês viram aí antes de eu mostrar aqui minha comida, a paisagem, né, que é um rio, a natureza. Acabei de chegar em casa, agora eu vou tirar essa roupa, tomar um banho. Minha filha disse que tem uma surpresa pra mim, que eu acho que foi minha irmã que deixou aqui algo pra mim, gente. E eu fui pra pegar esse presente, né, que é uma inscrita aqui do canal. Me deu, cheguei lá, minha irmã já tinha mandado trazer aqui em casa. E agora eu vou ver o que é e vou já revelar pra vocês quem foi aí a inscrita querida, maravilhosa, que me deu o presentinho. Então, vamos ali ver o que é que eu tô curiosa. O embrulho tá aqui. Quem me deu esse presentinho aqui foi a minha amiga Léa Sá, do cantinho de Tudo Um Pouco. Pessoal, vou deixar passando aqui na tela e também vou deixar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Ai, gente, olha o brulho. Na cor que eu gosto, né? Rosa, tinha que ser rosa. E ela... Nossa, e a encomenda foi da Roartes, que é daqui da minha cidade mesmo. Só que a Léa não mora na minha cidade, tá, pessoal? A Léa mora em Gandu. Ela que conhece uma pessoa aqui da minha cidade que faz essas artes. Na verdade, acho que é a mãe dessa conhecida dela que faz as artes, né? Então, faz enxoval de bebê, né? Pintura. Eu acho que borda também essas coisinhas, né? Então, vamos abrir aqui pra ver o que foi que eu ganhei, né? Pera aí, gente, que eu tô com a mão só. Eu vou ver se ela me ajuda aqui. Pera aí um momento. Já. Oh, não acredito. Rasguei aqui sem querer. Eu não gosto de rasgar os emburos quando... Ai, não gosto de rasgar. Que coisa mais linda! Nossa, que lindo, gente! Pano de prato! Olha só, que lindo! Amei, gente! Olha o acabamento! Nossa, muito lindo! Dois, ó! Muito obrigada, amiga! Vou nem cortar a mão aqui, porque eu cheguei na rua, apesar de que eu já passei mal aqui no gel, né? Aí eu fiquei curiosa, eu fui logo abrir. Nossa, olha só pra isso! Gente, olha só o bordado! Ai, amei, amei, amiga! Muito obrigada! Que Deus continue te abençoando grandemente cada dia mais e mais, tá, amiga? Tô muito feliz, muito feliz! Tô aqui na correria, pessoal, que eu ainda vou tentar e vou colocar ali, né? Pra lá. Esse paninho aqui, eu não vou nem inaugurar agora, né? Que vai ter muita novidade aí pra frente no meu cantinho. Então, eu só vou inaugurar ele quando essa novidade for concretizada, hein? Pra aí vocês vão ficar sabendo o que é. E agora eu vou mostrar pra vocês... Ah, ó! Minhas irmãs... Eu não sei qual das duas irmãs, tá, gente? Se foi a Lise, se foi a Eliana, não sei. Sei que deixaram aqui em casa, ó, duas Havaianas do Batman, uma pro Ben e uma pro Edgar, só que a daqui ficou pequena pro Benjamin. Então, eu vou ver com ela pra trocar. Deixa aqui o Benjamin. Ai, e olha só que minha irmã... Ai, gente, foi o que? Foi a Eliana, não foi? Acho que foi a Eliana, não sei. Acho que foi a Eliana, gente. Depois eu vou confirmar isso. Foi minha irmã Eliana. Me deu. Diz que é pra eu estar usando ela nas minhas lives. Ai, dá até... Dá pra isso aqui, só. Dá até... Como é que se fala? Pena de abrir um embulho desse. Olha que coisa mais linda, gente. Olha, ainda com o lacinho roda, pessoal. É demais, ó. Vou abrir com cuidado, com cuidado. Ah, deixa eu ver aqui. É, no outro eu tentei abrir com cuidado, né? E esse cuidado acabou, assim, rasgando. Bora ver. Gente! Meu Deus, ela fez uma caricatura. Meu Deus. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Olha só essa caneca. Relevei as minhas unhas, tá, pessoal? Estão horríveis. Nossa! Que chique! Amei! Uhul! Até de mostrar aqui pra vocês. A minha irmã me deu esse... Esse porta, né? Sabão aqui, esponja. Que é pra me tirar aquele vermelho dali. E colocar isso aqui no lugar. Ó, super combinando, né? Com tudo. Muito obrigada, tá, irmã? Minha irmã Eliana Barretes. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. De acompanhar esses dois dias aí comigo. Um super beijo pra vocês. Sejam muito bem-vindos. Se vocês acabaram de chegar aqui no meu cantinho. Não esqueçam de deixar o like, tá, pessoal? E se você é novo, não esqueça de se inscrever. Compartilhe meus vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus